Fala galera que nos acompanha na EA Sports, tudo pronto para a partida de hoje aqui no Vitality Stadium. Eu sou o Gustavo Villani, temos aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. Tô achando que vem coisa boa por aí, Caio. Tô ansioso pra ver a proposta das duas equipes, Villani. Vamos ver quem vai se dar melhor em campo hoje. Tchau, tchau. Jogando fora de casa, tá na tela. A equipe vem armada num 4-5-1, Caio. Foco total na marcação do meio campo? Total, pra garantir o controle do meio de campo e com a posse, construir as jogadas de ataque. Os meias têm que encostar no homem de frente quando o time tiver a bola. Apita o árbitro, bola rolando. Vamos nessa a partir de agora. Tô curioso pra ver quem toma mais iniciativa. Se tem campo, ele carrega. Bateu, vai fazer! Gol! Rápido! Pra abrir o placar logo no começo! Que bola enfiada! É praticamente meio gol. E daquela distância, a finalização acaba sendo mais fácil. Foi a queimar roupa. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Rouba sem falta, bote limpo. Pode avançar, tá na ponta. Lá vem ele. Tem muito espaço pela ponta. Fechado demais. Cruza direto pela linha de fundo. É tiro de meta. Por outro ângulo. Com esse gol, a vitória parcial. A EA Sports mostra pra você. Toca mal. Devolve a bola de graça. Toca mal. Guilherme Paredes. Livre. Viu? Mandou por cima. Salva a zaga. Desarma e fica com ela. A EA Sports mostra pra você. A EA Sports mostra pra você. Tem campo. Vai conduzindo. É agora. A bola. Chega na bola e pega o goleiro. A bola. A bola. Cobrou, manda na área. Afasta a bola cruzada, afasta mal, segue o perigo. Corta a defesa na área. A bola sai pela lateral. Corta a defesa na área. Ganha campo, tem gente para o passe. Antecipe, corta na área. Guilherme Paredes. A batida. Salva a defesa, Caio. E essa é para comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. A bola gira pelo gramado de Bente. Eles tocam com paciência. Toca mal. Dá de bandeja. Bola fácil para o goleiro. Reta final do primeiro tempo. Vitória parcial em casa. Margem apertada, pequenininha ainda, Caio. Estou gostando da atuação até aqui, Vilani. Um gol de vantagem não é um placar confortável, mas joga a pressão para o outro lado. Depois do intervalo... É para fazer. É para fazer. Boa defesa. Não deixa entrar. Escanteio. Vantagem mínima. Vai tentar ampliar. Levanta para a área. Fica fácil para o goleiro. O time não abdica do jogo fora de casa, não. Tem mais posse de bola até aqui. Mas é uma posse bem estéreo. Sem chances reais de gol. O adversário se aproveitou disso. Foi mais objetivo. E está à frente no placar. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Avança com a bola dominada. Corta. Vai para cima. Vai pelo meio. Bateu. Olha o gol. Chega para travar. Daí o apito final para passar a régua no primeiro tempo. Intervalo de jogo. Autoriza o árbitro. A bola rola. Começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Bola metida. Olha só. Nas costas da zaga. Defendeu. E a bola está viva. Pega o goleiro. Essa veio mole para ele. Recompensa da defesa anterior, Caio. Exatamente. Agora foi uma mão com açúcar. Mas a anterior foi uma defesaça. A rapaziada toca de lado, busca o espaço, tentando empatar o jogo. Palmas para ele. Interceptou bem o passe. Ela sai pela linha de fundo, sem muito perigo. Sobe a placa. O técnico muda duplamente, de uma vez só. Vai descendo com a bola. Entrega a bola de graça. Passe errado. Metida de bola em profundidade. Recebeu a bola enfiada. Tem condição. Gol! Para aumentar a diferença. São dois de vantagem agora no placar. É o gol da tranquilidade. Está dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time está ganhando e continua indo para cima. E o esporte se informa. 2 a 0 no placar. Opa! Quase se desequilibrou. Ele se recupera. Fica de pé. Aparece o zagueiro. Bloqueia. Mata o cruzamento. Corta o cruzamento, mas está pressionado. Não houve vantagem no lance. O árbitro então volta à origem. Apita a falta. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. Bola recuperada. Bola recuperada. Valeu a pressão. Acerta o árbitro. Não tem vantagem. Falta marcada. Mesmo jogando em casa, o time fica menos com a bola. Mas vão ganhando a partida mesmo assim. É uma estratégia arriscada. Mas até agora o sistema defensivo não tem deixado eles na mão. Eficiência no ataque. Fala o Caio Ribeiro. E quem sabe agora? Para ampliar. Com a bola dominada. Finalização bloqueada. Para fazer. Desarma no último instante para afastar o perigo. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Cobrou na área. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Aqui. Vem. Consegue o desarme. Vem. Bola rápida. A galera pede. Dá para bater. Ele desce para o ataque na moral. Perdem a bola. Desperdiçam uma boa jogada. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Perde a bola. O contra-ataque era bom. Chegamos a 40 do segundo tempo. Faltam 5 minutos de tempo regulamentar. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Passou mal. A defesa retoma. Arbitragem indica 2 minutos mais de bola rolando. É o, é o, é o. A defesa retoma. É o, é o, é o. A defesa retoma. É o, é o, é o. Apitou. Passou o arrego. Acabou. Vitória em casa. Mais 3 pontos no campeonato. Essa vitória com 2 gols de vantagem deixa pouco espaço para questionamento. Atuação super convincente de todo time. Excepcional. Não tem outro adjetivo. Jogou demais. Ele fez o que a gente espera dele. Uma grande partida, Vilani. Marcou dois gols e foi o protagonista na vitória do time.